Agora, todos os trabalhos de extrema precisão serão mais fáceis com estes óculos com lupa que aumenta 20 vezes mais os objetos mais pequenos. Vai finalmente poder arranjar o seu leitor de VHS esquecido no sótão e rever todos aqueles clássicos do Chuck Norris com a gloriosa qualidade que uma fita VHS pode proporcionar. E como se não bastasse, pode ainda desfrutar de iluminação LED nestes mesmos óculos. Ou seja, a qualquer altura do dia, pode consertar aquele relógio suíço que mais estima ou observar com outros olhos a sua colónia de formigas de eleição. Ou ainda, quem sabe, descobrir novas espécies de fungos dentro do seu frigorífico solteiro que, como toda a gente sabe, só tem meia dúzia de cervejas e um ovo fora de validade. Que sorte! Com hastes ergonómicas ajustáveis. Legenda por Sônia Ruberti